Música Vamos nessa, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar dessa segunda-feira. Eu sou o Pia e fico com vocês o Radar ao vivo aqui nos estúdios da TVE até as 7 horas da noite. Nessa semana a gente comemora o aniversário de 243 anos da cidade de Porto Alegre. Durante a semana a gente vai ter toda uma programação que a gente vai estar mostrando para vocês. E a gente está com a nossa repórter Fernanda Fel, direto lá do Gasômetro, que vai passar algumas informações para vocês. Oi Pia, oi gente. Estamos ao vivo aqui da usina do Gasômetro, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Porto Alegre. E realmente Porto Alegre está com uma programação super especial durante toda essa semana, vários eventos acontecendo que valem a pena conferir. Eu separei alguns eventos aqui bem bacanas para dar para vocês algumas dicas. Hoje, por exemplo, às 19 horas, tem a apresentação da Orquestra Vila Lobos, lá na escadaria da Igreja das Dores. Vale a pena, é um grande evento. Amanhã, às 19 horas também, tem a exposição Paisagens de Porto Alegre na Pinacoteca Rubem Berta. Na quarta-feira, tem um showzaço. Gal Costa canta Lupicínio Rodrigues no auditório do Araújo Viana, a partir das 21 horas. E na quinta-feira, dia 26, que é a data de aniversário dos 243 anos de Porto Alegre, um evento bacana que vai acontecer é a linha Turismo, que vai estar com 50% de desconto em todos os trajetos. E também, em alguns dos horários, vai ter a Serenatas Aversas, que é um projeto da banda Kissá, se fosse. Então, vale a pena conferir. Aqui no terceiro andar da usina do gasômetro, tem a sala PF Gastal, que está com uma programação super especial, mas isso a gente vai te contar daqui a pouquinho. Outras coisas que acontecem aqui em Porto Alegre, que a gente vem te contando no radar, são os shows internacionais. E essa semana não é diferente. Porto Alegre já está nesse roteiro aí de grandes shows. A gente vem com uma agenda super bacana. E é isso que a gente te mostra agora. Amanhã, Jack White toca no Peps on Stage. No repertório, músicas do trabalho solo e também sucessos de quando era compositora e guitarrista das bandas White Stripes, Hack on Tears e Dead Weather. Na quinta, Cazabian e The Cooks prometem um baita show para quem curte indie rock. As duas bandas fazem parte do line-up do Lula Palooza Brasil, que acontece em São Paulo. Mas antes, passam pelo palco do Peps on Stage. E para quem curte música latina, o músico uruguaio Jorge Drexler faz show na sexta-feira no Bar Opinião. É isso aí, que bom que Porto Alegre está nessa agenda de shows internacionais. Tem mais coisas legais acontecendo. A gente volta com a Fernanda, direto lá do gasômetro. E aí, Fernanda? Oi, Pia. A gente segue por aqui. Agora a gente vai contar para vocês um pouquinho da programação da sala PF Gastal. Quem está aqui comigo é o Leonardo Bonfim, que é programador da sala e sabe tudo o que está acontecendo, né, Leonardo? Uma programação bem diferente, especial para o aniversário de Porto Alegre. O que a gente encontra essa semana no calendário de vocês? A gente começou no sábado, né, fazendo essa programação de uma semana, que vai até o próximo sábado. A gente já teve algumas atividades bem legais e continua terça-feira, amanhã. A gente tem uma sessão que é a abertura da sessão plataforma, que é um dos projetos tradicionais aqui da sala. Então vai ser a primeira do ano com um filme inédito, não só na cidade, mas no Brasil. Um filme que nunca foi exibido, chamado Horas de Museu. Um filme bem elogiado, ganhou muitos prêmios, né, e é um filme bem novo. Na quarta-feira a gente tem um debate bem legal, uma exibição de seis curtas de cineastas da nova geração, bem jovens, que acabaram de sair das universidades e estão se destacando em festivais internacionais. A gente vai trazer seis curtas-metragens e propor um debate para pensar esse cinema, né, essa geração. Então, que cinema é esse que está sendo feito pelos jovens no Rio Grande do Sul? E segue até o fim de semana, né? A gente tem uma maratona no sábado, que vai ser, acho que, um evento bem legal. A gente teve uma maratona no último sábado e vai ter outra para finalizar dentro das 24 Horas de Cultura, né? Com três filmes de terror dos anos 80, né, que é uma programação, acho que, bem apropriada para a madrugada. E aí a gente vai trazer esses três clássicos do início dos anos 80, feitos na esteira do Sexta-feira 13, aquele estilo de um assassino matando várias pessoas, né, que é, enfim... E acho que vai ser uma noite bem bacana. Muita coisa legal já aconteceu, né, começou no dia 20, né, Leonardo? Um dos destaques que a gente sabe é o cine Floyd. Me conta como é que foi a sessão. Foi incrível, assim, lotou, né, a gente esperava, porque tem um apelo muito grande, essa junção entre o Mágico de Oz e o Dark Side of the Moon, que é a lenda de que, né, se você colocar o disco e botar o filme, eles têm uma sincronia perfeita e a banda, né, é uma banda que se reúne para fazer isso ao vivo, o que deixa o evento ainda mais interessante, né, não é só o disco, é a banda tocando dentro de uma sala de cinema, né, então foi incrível, assim, a sala cheia, o pessoal cantando junto, num clima, assim, ao mesmo tempo misturado de cinema com show, né, não sabia, às vezes, se estava vendo um filme, se estava vendo um show, mas isso é muito bom, né, e foi, assim, tarde, essa sessão finalizou as 24 horas de cultura, né, começaram meia-noite de sábado, e foi muito legal, foi assim, acho que encerrou com chave de ouro essa programação. Até o dia 28 a gente tem programação ainda e realmente para todos os públicos, né, Leonardo? Me fala mais sobre os horários dos próximos eventos e se a entrada é gratuita, como que funciona a entrada desse pessoal. Sim, só amanhã a plataforma que tem um curso é R$ 4,00, um valor simbólico, né, a plataforma é a partir das 8h30, na terça-feira. Na quarta o debate, a sessão com o debate dos jovens realizadores é a partir das 8h, e a programação da madrugada começa à meia-noite, né, de sábado para domingo, né, é de novo a primeira programação dessa virada das 24 horas da próxima semana, né. Tá certo, Leonardo, muito obrigada, parabéns aí pela iniciativa. Bom, gente, dá para perceber que tem muita coisa acontecendo aqui em Porto Alegre, evento é que não falta o negócio é se organizar. E olha, eu destaquei mais algumas coisas aqui, ó, tem mais uma, algumas dicas, porque eu não me segurei, tem muita coisa bacana, bacana acontecendo. Na quinta, por exemplo, dia 26, tem Banda do Mar no Bar Opinião, também na quinta, a partir das 19h, tem mais uma edição do Cine Floyd no Solar da Travessa Paraíso. A Cinemateca do Capitólio, às 10h30, também tem evento na quinta-feira. E no sábado, dia 28, tem um evento muito bacana, que é um evento mundial, que é a Hora do Planeta. Aqui em Porto Alegre, o pessoal vai se encontrar ali no sítio do Laçador, a partir das 20h. Super bacana, porque o mundo inteiro se encontra para fazer um minuto aí com as luzes apagadas. Muita coisa bacana acontecendo, parabéns a Porto Alegre, parabéns a capital dos gaúchos, está de aniversário e eu volto contigo, Pia. Legal, Fernanda, muito obrigado aí pelos toques e as informações. Então, a semana, o pessoal não tem o que reclamar, muitas coisas para fazer legais aqui em Porto Alegre. A gente vai fazer um pequeno intervalo e, na volta, a gente vai curtir uma sonzeira, mas uma sonzeira de primeira. Eu estou aqui com o Chandeli, que reuniu uma rapaziada de primeira, o Gil Sou, o Ale Ferreira e também o Rick. Essa negadinha manda um som de primeira, digo negadinha, por causa da expressão do mestre Luiz Wagner aí, parafraseando o mestre. Então, não perde, na volta do intervalo, aí uma sonzeira de primeira aqui no Radar. Música Música Salve a rapaziada da Zona Leste, Porto Alegre, Porto Alegre, A terra do suíque, a casa vai cair, vai cair. Música Muito bom rapaziada, eu avisei que ia ser uma swingueira de primeira, muito bom te receber aqui, Chandeli, com todo esse pessoal aí que tu reuniu. Chandeli, tu é aqui de Porto Alegre, mas tu já está uma temporada lá na Espanha, né, cara? Como é que tem sido a tua experiência lá na Europa, cara, como músico? Eu tenho sido maravilhosa, cara. De verdade, são três anos de voltar ao Brasil, né, praticamente. Agora, já são dois meses aqui, né? Finalizando agora, dois meses e algum... Um mês e quase dois meses, porque passei um mês no Rio, né? E agora são 21 dias aqui. E dia 29, então, vou voltar para fazer dois concertos em Nova York. Olha, que legal. Um Song of Brazil, em Manhattan. Lá eu vou ficar um mês, até dia 1º de maio, quando eu retorno para Barcelona. E músicos maravilhosos de toda parte, assim, né, do mundo. E tive músicos brasileiros também. E a música brasileira ainda continua chamando muita atenção dos gringos, né? Eu acho que, assim, a música brasileira e a música do mundo também, porque a possibilidade de encontrar, por exemplo, artistas africanos, que para mim realmente me interessa muito, trabalhar com essa rítmica, que é uma rítmica diferente para a gente, porque aqui a gente pensa em dois e quatro, né? Lá os caras não pensam nem sete, nem cinco, mais ou menos treze por oito, um pouco de cálculo e eles, no ritmo deles, é igual. Então, a gente, quer dizer, então, isso é muito, essa troca de experiência é muito importante, assim, para começar a desmistificar essa coisa, essas células rítmicas também, não só melódicas, como tem outras coisas que tem por lá também, né? Por uma música flamenca, por exemplo, essa do sul da Espanha, é uma música sensacional, cara, uma música incrível, assim, eu acho que a grande riqueza da música da Espanha é a estar na música flamenca. Certo, legal. Cara, vamos curtir mais um som aí de vocês, a gente bate mais um papo na volta de som, a gente vai curtir agora o Gilson, mandando uma aí, Gil. Vamos aí. Muito bom de receber aqui, cara, e o que a gente ouve aí, Gil? Submundo Leviana, meu pai, é, em parceria com o Claudio Maza, da banda Vitória Regia, lá do Rio de Janeiro, e essa é para vocês, família. Vamos nessa, então, Gilson. Eu vou invadir o seu castelo, desvencilhar os seus segredos, de tátil correr, seu único alabeirante aumento, testar o seu refleto, deste submundo leveante, antidator de outro mundo, divina estrela que o senhor mandou, pra eu desanimar, jamais se lata ao, Então, quem olha por nós, é, se o brilho cantar lhe resta, mantém a sua clareza, sem perder a elegância, quem pode prever quem deve nos julgar? Epapau, 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 ancestrais que eu sonho a mais, o que passou eu deixei pra trás, Epapau, 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 Ancestrais que eu sonho a mais, o que passou eu deixei, pode olhar pro mundo, mas pensa no futuro, quem ficou, se lamentou, aqui estou por te contar, comigo, mas pensa no futuro, quem ficou, se lamentou, que viva estrela que o senhor, mandou, pra eu desanimar, jamais se lata ao, alguém olha por nós, é, se o brilho cantar lhe resta, mantém a sua clareza, sem perder a elegância, quem pode prever quem deve nos julgar? Epapau, 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 ancestrais que eu sonho a mais, o que passou eu deixei pra trás, Epapau, 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 ancestrais que eu sonho a mais, o que passou eu deixei, Epapau, 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 ancestrais que eu sonho a mais, irmão rapaziada. Legal, Gil Sou, Gil Sou é aqui de Porto Alegre, mas já está há alguns anos também no Rio de Janeiro, né? Isso. Foi com a Limousine Negra pra lá? Limousine, minha banda, Limousine Negra. Estamos aí já há 15 anos no Rio de Janeiro, morava lá em São Paulo antes, uns 4 anos a gente morou lá, e estamos lá nessa guerrilha trabalhando, lançando trabalho novo, disco novo. E várias parcerias legais, Gerson Quimcombo, né, cara? Nossa, boa glória, boa glória. Quem mais tu está trampando lá? Gerson Quimcombo, Sergão Lourosa, Rona Horta, poxa, tem uma galera da pesada lá, muito bacana, muito bacana, Vitória Regia, tem um pessoal muito legal, e a gente está com vários projetos paralelos, assim, que a gente vem fazendo, Benegão, umas parcerias legais, assim. O Gerson, chega mais próximo do microfone, Gerson Quimcombo, pra mim, é que nem Luiz Wagner, é entidade, certo? É o nosso padrinho, nosso soul man brasileiro, né? Nossa, é tudo, a gente deve tudo a eles. E, Chandelli, esse tempo tu ficou na Europa, né, cara, agora tu está aqui, passando essa temporada, em Porto Alegre, o que te motivou, reunir essa rapaziada, né, hoje eu sou o que está no Rio de Janeiro, o Ale Ferreira, que é carioca, né, e trazendo o Rick, que também já trabalhou contigo na Casa da Sogra, né, toco com o Luiz Wagner, motivos óbvios, o que motivou reunir essa galera, porque tu fez um show, que tu reuniu, pessoas importantes aí, da música negra, principalmente gaúcha, né, ontem no ocidente, né, cara? Afinidade, cara. Afinidade, assim, musical, e também pessoal. Essas coisas, assim, a naturalidade, com que eu sabia que, a gente poderia trabalhar junto, assim, como a gente sempre fez, em outros momentos, aqui, e, por exemplo, o Ale, eu conheci, quando ele foi fazer a participação num show, em dois shows que eu fiz no Rio de Janeiro, no Teatro Odisseia, a gente não se conhecia, e o DJ Montano, convidou ele pra fazer a participação, também, o menino do Farofa Calioca. Isso. A partir daí, a gente também criou essa cumplicidade. o Gil, o Sol. E o Gil, o Sol, também, né, quer dizer, a gente já se conheceu, já tocando nessa época, ele me convidou pra fazer, alguns anos atrás, um concerto lá no Estrela da Lapa. Isso. E, e óbvio, o Rick e a gente também, tocou muito, muito tempo junto, quer dizer, eu acredito que, de uma forma ou de outra, essa música que corre, assim, a nossa linguagem. Então, afinidade principalmente, cara. E eu gostaria de falar com o Alê Ferreira, né, cara, que foi um dos responsáveis aí pela volta da Black Hill, uma banda muito importante pro cenário black brasileiro, né, cara. Foi uma responsa muito grande, né, essa renovação da banda, porque já era uma banda mundialmente conhecida, referência pra músicos, internacionalmente, né. Quando ela começou, ela ressurgiu em 93, em Londres, enquanto que aqui no Brasil ela tava praticamente esquecida. Certo. Então, o William Magalhães, filho do Oberdã, teve a iniciativa de retomar esse trabalho, e foi muito válido pelo seguinte, porque é a pedra fundamental do soul brasileiro, né. E o movimento do Rio de Janeiro também forte, né, cara. É, tem o movimento Black Hill e a banda Black Hill é, talvez, a expressão musical mais forte que... Porque surgiu numa época que os DJs tocavam muita coisa internacional e a banda vinha impulsionar essa coisa da Black Internacional com a música brasileira, né. É, diretamente aquela coisa, o movimento, os negros do subúrbio começaram a absorver a cultura dos Black Panthers, a cultura dos direitos civis americanos e adaptar pro nosso jeito carioca, né. Certo. E aquela, a dança do soul com o samba, essa junção do soul com o samba, e eu senti, percebeu-se essa similaridade, assim, nessa célula do soul e do samba. E daí o Oberdã e o Luís Carlos e muitos outros também artistas, eles já vinham percebendo isso. Antes dele tinha o Tom Salvador, tinha o Impacto 8, Robertinho em cima, então era toda uma... E a Black Hill surgiu... Subúrbio. É importante afirmar que essa música, ela veio do subúrbio. E o disco Maria Fumaça, na minha opinião, é um divisor de águas na música brasileira, assim como o Chega de Saudade, assim como o Sardis Peppers, ou, sabe, da música internacional. Marca uma Black Music praticamente brasileira, que tem samba, né, que tem bebê, tem jazz, tem funk, tem som. E foi muito gratificante chegar com esse trabalho em Paris, no New Morning, com essa reedição da banda Black Hill. E em Paris, ver a vibração dos franceses, a primeira vez, foi um verdadeiro, quase que um choque cultural. Aquela música que eu nunca tinha atravessado o Atlântico, chegar lá, ser ovacionada de uma forma hiper calorosa, assim, né? E ao mesmo tempo, nessa volta da Black Hill, vieram influências também, o Mano Brado Racionais se aproximou também de vocês, né? Cara, teve uma aproximação com essa nova música negra brasileira, digamos, o rap, né, do mês dos anos 80, pra cá, teve uma parceria também bem interessante aí, né, cara? Teve, teve, fundamentou. Aí, eu sou um dos fundadores junto com o William, assim, nessa primeira fase. Depois eu saí pra fazer o meu trabalho e fui ponteando, assim, nos eventos alguns eventos muito de grande relevância, eu tava e compondo, continuei compondo pra banda Black Hill. Nesse momento específico do Racionais, o William já tinha saído do Rio, expandiu o trabalho pra São Paulo e ele sediou a banda Black Hill lá. E, com outras parcerias e tudo mais. Mas, eu achei o máximo essa iniciativa com o Racionais. O que deu a origem a um segundo disco, que é o Supernova samba funk, onde tem a participação do Pichote, do Racionais. Então, tem uma influência também do... Tem muita coisa de hip hop nesse disco. Legal. Cara, quero agradecer a presença de vocês no Radar de hoje. Tomara que essa parceria de vocês renda composições também. Eu sei que vocês são muito musical. Daqui a pouco, numa passagem de som, já quase sai uma música completa. Então, boa sorte. Legal essa reunião de vocês. Legal a tua iniciativa. E, Ale, eu sei que tu tem um trabalho solo bem legal. Tu está compondo trilhas. Vamos curtir uma música toda pra finalizar esse nosso papo aqui. Vou tocar pra vocês a música mais conhecida, que é a Dona da Banca. Eu já vou me despedindo, então. A gente volta e se encontra amanhã às 6h30 da tarde pra curtir mais um Radar ao vivo. A gente acaba com o Ale Ferreira. Valeu. Obrigado. E por isso brinca, 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 na praia tira a onda. Tira a onda. E por isso brinca, 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 na praia tira a onda. E por isso brinca, ela só vai toda a vez. Ela faz e acontece. Acontece, ela faz acontecer. Bebe da sua boca, nunca mais esquece. que não lhe conhece. Não lhe conhece, quer pagar pra ver. Dá tudo o que tem, faz tudo pra ter. Dá tudo o que tem, faz tudo pra ter. Dá tudo o que tem, faz tudo pra ter. que não lhe conhece. Hoje é noite. Vamos estar ali no Amadeus, bar do Marinho, Otávio Correia, número 39, fazendo esse groove, se divertindo pra se despedir, rapaziada. Chega lá que é gente. Quem bebe da sua boca nunca mais esquece Que quem não lhe conhece quer pagar pra ver Tá tudo o que tem, faz tudo pra ter Tá tudo o que tem, faz tudo pra ter Tá tudo o que tem, faz tudo pra ter Ela é dona da banca Dona da banca Sabe que está podendo E pode ser sensacional, ela tem E por isso brinca, brinca, brinca Na praia tira onda Tira onda O samba manda ver Ela faz e acontece Ela faz acontecer Nega Nega